Reportagem que acaba de chegar, criminosos invadem uma loja de conveniência de um posto de combustíveis nenhuma nem duas vezes, três vezes e mais, nas três vezes os ladrões são os mesmos. É aquela sensação de não poder fazer nada, os dois homens entram e fingem que vão comprar alguma coisa, a funcionária vai lá, pega os produtos, maço de cigarro, passa no caixa, mas o falso cliente já anuncia o assalto, um terror. Aconteceu isso num dia, cinco dias depois eles voltaram, três dias depois eles voltam de novo, você vai ver toda a sequência agora. Um deles, inclusive, vai com a mesma roupa em dias diferentes, não troca nem de roupa e a cena se repete. E olha, você vai ver a reportagem completa agora, balança. Dia 7 de dezembro, 11h36 da noite, Vila Guilherme, Zona Norte de São Paulo. Dois rapazes entram na loja de conveniência, fingem comprar um cigarro. A funcionária pega o produto, mas é surpreendida. Um deles anuncia o assalto. Ele ameaça a mulher, abre a gaveta do caixa e faz a limpa. Coloca todo o dinheiro em um saco plástico. Também rouba pacotes de cigarros e uma garrafa de vodka. E sai tranquilamente do local. Dia 12 de dezembro, 11h12 da noite. A dupla entra na loja. A cena até parece a mesma, mas não é. Pode ter certeza. Um dos criminosos usa o mesmo moletom do outro roubo. Dessa vez, os suspeitos levam R$ 350,00 em dinheiro, chocolates e seis pacotes de cigarro. Dia 15 de dezembro, 1h19 da madrugada. Um novo disfarce. Repare que desta vez, eles usam capacete e não capuz. Mas são os mesmos homens. Um dos criminosos está com uma mochila de entregas. Ele entra, mas depois sai da loja. O comparsa vai direto para trás do balcão. Pega todo o dinheiro do caixa. Nem a presença de clientes dentro da loja inibe a ação dos criminosos. E agora, a quarta vez, quem entra por esta porta somos nós do Balanço Geral. Nossa equipe veio até a loja de conveniência para entender como e por que a dupla de criminosos veio aqui três vezes e assaltou o mesmo local. Nem as câmeras de segurança impediram a ação da dupla de criminosos. Sem se intimidarem com as câmeras de segurança da loja, a dupla de assaltantes aborda a mesma funcionária que é obrigada a permanecer perto do caixa, sendo ameaçada durante todo o tempo. A funcionária está assustada, está tomando até remédio para controlar a ansiedade. Os ladrões agem sempre da mesma forma. Três assaltos em menos de uma semana. Rápidos e discretos não levantam suspeitas. Pegam tudo o que tem no caixa, além dos produtos da loja. A gente está aqui todo dia, 24 horas, à mercê desses bandidos. A loja funciona no mesmo lugar há 10 anos e nunca tinha sido assaltada antes. No último assalto, uma pessoa percebeu a movimentação e chamou a polícia. Um dos suspeitos foi preso, mas o comparsa conseguiu fugir. O outro não tem muita imagem dele, ele está mais encapuzado. Ainda assustados, os comerciantes querem que o outro ladrão seja reconhecido logo e preso, para que eles possam trabalhar um pouco mais sossegados. A gente está aqui todo dia, levar o pão para casa, atender todo mundo bem aqui, todo mundo ficar em paz. É isso que a gente quer.